Caía a tarde feito um viaduto Um bêbado trazendo o luto Me lembrou Carlitos e a lua Tocou uma dona de um bordeu Pedia a cada estrela fria Um brilho de anuguel E nuvens lá numa tabogal do céu Chupavam a chorta durada Que isso foi o lar O meu bando com chapéu corpo Fazer o irreverência Pra noite tu nasce o meu Brasil Que sonha tua volta no meu mundo Enfim com tanta gente que partiu O cabulho de foguete Chora a nossa pátria Amor e gentil Choram marias e clarices Nós somos o Brasil Mas sei Que o motor assim por gente Não é de ser iludimente A esperança A dança Acorda toda de sombria E cada passo dessa linha Pode se machucar Na esperança Na esperança Equilibrista Sabe que o som de quando artista Fique com ti Lua Fique com ti Lua Meu Brasil Fique com ti Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Que bacana